E aí, Periquita! DJ Bateia, o DJ do momento Quando o bengala mandar você vem, quando eu mandar você fica Joga-se a sombra pra cima, galera! Vem, Periquita! Vem, vem, Periquita! Vem, Periquita! Vem, vem, Periquita! 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 Chorando, que que eu! E o chanceleres, o moral de Uibairi Boa noite, galera! Boa noite, galera! É o seguinte, deixa eu contar a minha história Chegou o final de semana, fui pra minha casa em Aribebe Onde eu crio um casal de pássaros Chamei Léo, Titio, Nandão, Ivo, Porrada e mando Pet Mandei Pet cuidar da Periquita e o Periquito Mas Pet deixou a Periquita fugir Aí eu tive que chamar a Periquita de volta Aí eu chamei assim, ó Quando o Mengala mandar você vem Quando eu mandar você fica Segue essa sombra pra cima, galera Vambora! Vem, Periquita! Vem, Periquita! Vem, Periquita! Vem, Periquita! Vem, Periquita! Vem, Periquita! Vem! Vem, Periquita! Vem, Periquita! Vem! Vem, Periquita! 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 Vem! Periquista, periquista Pet, nego Independente, pet A bunda é sua, mas quem controla é a gente Eu vou aqui e volto, meu pai, tamo junto E aí, mamãe? Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Ó, ó, ó Lopinha, para aí, vai esgotar, eu sou Eu vou te chamar por desatil, que é bimbridão Lopinha, para aí, vai esgotar, eu sou Mas já deixa a bunda, quando pede, dá o tom Vem, 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 dó Sua bunda se mete, acompanha o som DJ Bateia Tiobrindão, tiobrindão Cabo da silêncio da cotalhação Tiobrindão, tiobrindão Tiobrindão, tiobrindão 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 Tocinha, pare aí pra escutar do chão Que eu vou te chamar por desafio que é tiobrindão Tocinha, pare aí pra escutar do chão Mas eu deixo a bunda quando sempre dá o chão Sua bunda se mexe, acompanha o som 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 Alô, bebe, venino do vento O geniel, o chato, turma da cópia Origina moda, bebê, equipe coringa E o chão CDs, o moral de Rui Bahia Tamo junto! Presta atenção, abro meu som Presta atenção, abro meu som Presta atenção, abro meu som Chore! Vibridão, sua muda se mexe, acompanha o som Vibridão, sua muda se mexe, acompanha o som Vibridão, sua muda se mexe, acompanha o som Vividão, 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 vividão 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 Nego Tete E quando a viola entra lascando tudo, só chega Vambora, 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 vale Foi lá no chão Sua checa, sua checa, checa Representa a novinha, representa a novinha Foi lá no chão Sua checa, sua checa, checa, sua checa Foi lá no chão Vambora, vambora, vambora Foi lá no chão Sua checa, sua checa, checa, sua checa Foi lá no chão Sua checa, sua checa, checa, sua checa Foi lá no chão Se liga e só, se liga e só, lembrei Sei que você não aguenta novinha, sei que você não aguenta pressão Tá tentando até se esconder, mas a viola chamou sua atenção Você não aguenta novinha, sei que você não aguenta pressão Tá tentando até se esconder, mas a viola chamou sua atenção Não tem jeito não, não tem jeito não Vai, 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 vai Inocência deles, com moral de Rui Bahia Foi lá no chão Swatcheka 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 Sw Alá, eu vou te dizer, a pensão do som, se prepare pra premer Seu nego tá com fogo, tá pura adrenalina Ouça minha ordem, se prepare ali menina Tá pintando o clima, tá pintando o clima Vai, 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 vai Joga a facinha Joga a facinha A novinha de vermelha é pra gente, tá legal, viu Vai, 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 vai Joga a facinha 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 Chorando, que que eu Chorando Vocês conhecem essa? Vocês conhecem essa? Então cantem! E o chão cedeis O mural de Rui Bahia Macheli, que é tão fenomenal Não quer rodar Fica de coxa, trava legal Macheli, que é tão fenomenal É agora É agora É agora Vá, 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 vá Trava legal, trava legal Fica de coxa, trava legal Trava legal, trava legal Fica de coxa, trava legal Trava legal, trava legal Fica de coxa, trava legal Trava legal, trava legal Fica de coxa, trava legal Trava legal, trava legal Fica de coxa, fica Trava legal, trava legal Se você ficar cansado Você dança e para E com a vez Fica de novo Falou Barreto, paredeu Vambora Fica, 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 fica Uma vez Fica de coxa, fica, fica, fica Uma vez Fica de coxa, fica, fica Bota, vá, vá, vá Fica de coxa, vai pra cima, galera Vai Mathelli, sou fenomenal Fica de coxa, fica, fica Uma vez Fica de coxa, fica Vem que vem Mathelli, que é tão fenomenal Não quer E aí, meu pai, tudo certo? Tamo junto Vem Mathelli, que é tão fenomenal Representa, novinha Vá, 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 vá Trava legal, trava legal Trava legal, trava legal Trava legal, trava legal Trava legal, trava legal Fica de coxa, trava legal Trava legal, trava legal Fica de coxa, trava legal Trava legal, trava legal Vai, 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 vai Trava legal, trava legal Fica de coxa, trava legal Imagina essa parada na micareta meu pai Se você ficar cansado eu não me fizescia Quica uma vez, fica de novo Vá, 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 vá Fica de novo, vambora, vambora Fica de novo, fica, 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 fica Uma vez, fica, 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 uma vez Fica de novo, Matane Fica de novo, Matane Falou, Gefete, Gabi Lopes Falou, Gefete Cafézinho, seu sacana E o chão, seu sacana Fica aqui, fica aqui, fica aqui Uma vez Ai, pai, para Ai, pai No passinho, no passinho No passinho Equipe chorando Alô, Fretinha Eu quero você Branquinha Eu quero você Morinhinha Eu quero você Alô, Gordinha Eu quero você Ela é Caralho, Gordinha Joga a bola pra cima Só no chão Sintanamia Tu senta, tu senta, tu senta Sintanamia 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 É o seguinte, Matane Eu disse Novinha gostosa Gostar de pirraça Esse eu fiz pra tu Pernambu, pernambu, pernambu Novinha gostosa Gostar de pirraça Essa eu fiz pra tu Que gosta de cinta É o seguinte, Matane Bora, Gordinha Joga a bola pra cima Vambora Sintanamia Sintanamia Boba Sintanamia 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 E o chão cede O moral de Rui Bahia Sintanamia 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 É o seguinte, vem Vem Alô, Pritinha Eu quero você Branquinha Eu quero você Maranhinha Eu quero você Cadê o grito das gostosas? Essa é Agora é Robinha Joga a mão pra cima O moral de Rui Bahia Sintanamia 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 Eu disse, novinha gostosa, gosta de piaça Essa eu fiz pra tu, pegando no pé Novinha gostosa, gosta de piaça Essa eu fiz pra tu, que gosta de sinta Essa é a cor, é novinha Citanamia, citanamia, baby Citanamia, citanamia, citanamia Citanamia, citanamia, citanamia Citanamia, citanamia, citanamia Citanamia, citanamia, citanamia E de bateia Joga o dedinho e puxa Joga o dedinho e puxa Eu disse, novinha gostosa, gosta de piaça Essa eu fiz pra tu, dá ideia, mano, pete Novinha gostosa, gosta de piaça Sai do chão e puxa Essa é a cor, é novinha Citanamia, citanamia, cinquantamia Vem lá Citanamia, citanamia, citanamia Citanamia, citanamia, citanamia Citanamia, citanamia, citanamia Eu disse, novinha gostosa, gostosa de piaça Cê tá na minha, cê tá na minha, cê tá na minha Cê tá na minha, cê tá na minha, cê tá na minha Essa é Faz barulho pra Manu Pet aí E aí, Manu Maranhão Pra quem não me conhece Meu nome é Manu Pet Vem comigo, Lávinha DJ Bateia Eu sou pequenininho, mas sou muito atendido Escuta, mulher, que eu tô falando contigo Abre as perninhas Cadaste um pouquinho Fica quieta Que eu vou botar só um pouquinho Pouquinho, pouquinho, pouquinho Pouquinho Vou botar, vou botar Vou botar só um pouquinho Pouquinho, vou botar, vou botar Eu sou pequenininho, mas sou muito atendido Escuta, mulher Eu sou pequenininho, que eu tô falando contigo Sobre as perninhas Agancho um pouquinho Fica quieta Bota pagodão, que eu vou botar só um pouquinho 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 Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar só um pouquinho Vou botar, vou botar Me chamo perto de estouradinho Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Só um pouquinho Só um pouquinho Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar 071-9696-9640 071-9665-3792 A mulher que se garante da cama levanta a mão aí Quer desafiar? Não tô entendendo Vem com a pegadeira novinha que vai descer Descendo, desceu Alô, barrento, com o brilho Descendo, descendo Ela veio quente e enlouquecendo Quer desafiar? Não tô entendendo Vem com a pegadeira novinha que vai descendo E portão é Baile de favela Lauro Cite é Baile de favela E tinha a Cite é Baile de favela Joga a mão pra cima Solta o chão, galera Descendo, descendo 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 Me enlouquecendo, ela veio quente, me enlouquecendo Quer desafiar, não tô entendendo Vem com a pegadeira da linha que vai descendo Aí, Sintia, baile de favela Fortão, Sintia, baile de favela Lauro, Sintia, baile de favela Jogue essa zoa pra cima, galera! O pão morar, o descendo, o descendo Me enlouquecendo, marrento, paredão Inca, paredão, tamo junto! Descendo, 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 descendo Caga essa zoa pra cima, galera! O descendo, 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 descendo Equipe Cureira! Solta o sinal do caguete, Diego! Descendo, 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 descendo Eu vou pão bancar As novinhas, vem e se fazer um aquecimento Cê tá devagarinho Só tu se envolver O clima tá gostosinho Clima tá gostosinho E aí, aí! É o pico da mãe Vá, 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 vá Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Se prepara mulher, se prepara mulher Prepara, 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 prepara Agachando o pau, agachando o pau Imagina essa parada do Nicareta, amigão Que vem o Salvador Veste Agachando o pau, agachando o pau Tá vindo e fechando, tá vindo e fechando Tá vindo e fechando, tá vindo e fechando Agachando o pau Vai agachando o pau, agachando o pau Vai agachando o pau, agachando o pau Vou pra começar, vou botar uma série, vem e fechando Na hora do amor, use camisinha Tá gravando, é pai? Tá gravando, tá ao vivo, é? Use camisinha, use camisinha Use camisinha, na hora do amor Vá, 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 vá É pele na fé Chapa! Alô minha quebrada! Chapa! Alô meu povo de portão! Chapa! É pele na fé Chapa! É pele na fé Chapa! É pele na fé Joga-se a sua obra, gente Vai! É pele na fé Chapa! Imagina essa parada do cara É o Salvador, meu pai Chapa! Chapa! Chorando, gaydê Chorando! É pele na fé É pele na fé Vem que vem, vem que vem As novinhas comentando Que o pingala é bom demais As novinhas comentando A maluca comentando Que o pingala é bom demais As novinhas comentando Vai, vai, vá, 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 vá Chepé, zé É boy! Oi, chepé, zé É boy! 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 Vambora! Vai! O chepé, zé É boy! Chepé, zé É boy! Tira a porta e força que é sucesso É boy! É boy! É boy! É boy! Olha aí, ó! É boy! São várias gravidinhas sem saber quem é o pai Tá pensando pro papai Tá pensando pro papai Várias jogadinhas do combate ou do pai Tá pensando pro papai Tá pensando pro papai Porque o papai é cravo Tá pensando pro papai Tá pensando pro papai 報ião do combate ou do inhibitor Tá pensando pro papai O que o papai é cravo Tá pensando pro papai Rapaz, que negócio é esse, rapaz? Que negócio gostoso Quem quiser contratar a banda pegadeira É o 071-9696-9640 071-9665-3792 AFR Produções Deixa eu falar pra vocês O Bigala veste origem da moda Vou descer saber, hein? É a dia de quem? Morre, 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 morre Morre, 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 morre Morre, 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 morre Balance mão Esquema, foda Parendão, compadre Chorando, cheguegue pense gi Eu sou que nem Muriço, aqui tu só ganha Toma aqui, toma, 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 toma Alô, Cheque, tá tudo Vem, Rita Toma Rita, toma Toma Rita, toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma E o Chame ZDN Fica! Fica! Amigo! 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 DJ Bateia Eu uso o selo tríplice Hip Hop Chorando, Gegeu! Chorando! Oê, oê, oê Hoje tá cheio, tá lotado isso aqui hoje, hein? Hoje é sexta-feira Vem que hoje tem Tem o som da pegadeiras A novinha vem que tem Quero ver todo mundo no oceano Olha o som do meu cavaguinho Prepare-se a zorra, navinha Desce, 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 desce A chão do meu cavalquinho Desce com o fio, desce com o fio Suí que tá bom, suí que tá massa, suí que tá bom Vai, vai, desce, desce, desce Representa, meu vinho Desce com o fio, desce com o fio Só viola meu cumpadre, só viola meu cumpadre, só viola Alô Marrento Paredão, Mi Paredão, Zeus Paredão, Ricardo Paredão, Léozinho Paredão, Equipe Coringa, são os melhores Vem pra cá corrar, vem pra cá corrar, vem pra cá corrar Vem pra cá corrar, vem pra cá corrar, vem pra cá corrar Vem pra cá corrar, vem pra cá corrar, vem pra cá corrar Deixa ela pensar que o bengala é bobinho, deixa ela pensar que o cifão é bobinho Hoje quem tá operando é Simão, o melhor operador de todos os tipos Vai, 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 tá tranquilo, tá bonato, tá tranquilo, tá bonato, tá tranquilo Alojão, meu operador chorado, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Quebra a galera, vai, tá tranquilo, tá bonato, tá tranquilo, tá bonato, tá tranquilo, tá bonato Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa vida é profissional Ela sempre é gostoso Sempre é gostoso demais Sempre é gostoso demais Dizempapeia Sempre é gostoso, sempre é gostoso E na hora da treta Ela viu que eu quero fazer ela aqui Ela sempre vai fazendo um pouco mais Ela sempre vai Sempre é gostoso, sempre é gostoso Sempre é gostoso demais Sempre é gostoso, sempre é gostoso Sinta gostoso, sempre é gostoso Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa vida é internacional Ela sempre é gostoso, sempre é gostoso Sempre é gostoso Sempre é gostoso Sempre é gostoso E vai Sinta gostoso, sempre é gostoso Sempre é gostoso demais vegeta gostoso Na hora da treta Ela sabia o que coincidência Ela sabíamos o que foi Cê tá gostoso, cê tá gostoso E aí mamãe, vai começar a brincadeira do gelatinho E o chancedês, o moral de Uibaí Você que é pequeno, bem pequenininho Não use camisinha, use saco de gelatinho Você que é pequeno, bem pequenininho Não use camisinha, use saco de gelatinho 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 Não me chamo pete gostosinho Use saco de gelatinho Use saco de gelatinho Use saco de gelatinho Não use camisinha Use saco de gelatinho Use saco de gelatinho Use saco de gelatinho Eu me chamo pete gostosinho Use saco de gelatinho Oh, use saco de gelatinho Oh, use saco de gelatinho Que gelatinho Vamos usar Que gelatinho Vamos usar Que gelatinho Nego Música nova Alô porrada Homem das mil músicas por segundo Tamo junto Tem alguma paula aí? Tu jabaco sou demais Vou te colocar pra fora Ô, mulher, tu se desfita Se quer ver Vai! Paula B B Música nova Paula B 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 Dedo, dentro, fora, Paula, dentro, fora, Paula, dentro, dentro, fora, se liga e chora, se liga e chora, dentro, 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 E aí meu pai Joga essa zorra pra cima galera Vai 966, 966, 966 40 meu pai Vai, vai, vai Alô jovem, mais um CD Vai É o seguinte, compadre Eu sou o Kim, eu sou o Kiki Eu sou o Kim, eu sou o Kiki Alô Titi, Natal, tamo junto E aí menina E o chão em CDs Vem Taísa, Mariana, Juliana, Gabriela, Rafaela Chama a Marcela Pra mexer o bubu Jaqueline, a Fernanda, Juliette, Elizabeth Chama a Leocrette, chama a Leocrette Pra mexer o bubu Vem Taísa, Mariana, Juliana, Gabriela, Rafaela Chama a Marcela Pra mexer o bubu Jaqueline, a Fernanda, a Fernanda, Gigi, a Fernanda, a Fernanda e a Fernanda Vem, 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 vem Saísa, Mariana, Juliana, Gabriela, Rafaela Chama a Marcela Pra mexer o bobo Jaqueline, a Fernanda, Juliette, Elisa Pente Chama a Leucrete Pra mexer o bobo Vem, Taísa, Mariana, Juliana, Gabriela, Rafaela, Rafaela Todo mundo vem Pra mexer o bobo Jaqueline, a Fernanda, Juliette, Elisa Pente Chama a Leucrete Pra mexer o bobo É o seguinte, tem mulher gostosa aí A mulher que se garante na cama, dá um gritão aí, bem gostoso, vai Que é isso em preta Eu nunca vi ninguém Vá, 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 vá Deixa a bunda, vá Deixa a bunda, vá Deixa a bunda, vá Como tu Vá, como tu Vá, 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 vá Como tu Vá, 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 vá Como tu É o seguinte rapaz, música nova hein Vai começar a disputa dos viados meu pai Tamo gravando ao vivo, amanhã em todos os sites Então todos os viados aqui presentes, chega pra frente do paredão Chega pra frente do paredão Gabi Lopes, Marchelli, Jefete, Café, Léo Crete, Fabete, Boca de Motor, Ramon É o bocado meu pai, é o encaixo Se liga e se avim, vim, vim, vim Eu conheço esse menino, ele é bem doce desde novo Parece até uma boneca, sempre trava bem gostoso Eu conheço esse menino, ele é bem doce desde novo Parece até uma boneca, sempre trava bem gostoso Pega na ponta do pé e despenca perigoso Escalador, 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 direita, esquerda e para Bem gostoso Escalador, 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 direita, esquerda e para Pensa e vai de novo Eence queplay, escalador, 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 direita e esquerda e para D�� EBAT Terias Eu conheço esse menino, ele é pintou-se desde novo Parece até uma boneca, sempre trava perigo Eu conheço esse menino, ele é pintou-se desde novo Parece até uma boneca, sempre trava perigo Pega na ponta do pé, bota pagodão.net E despega perigoso Escalador, 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 Escalador Direito e esquerdo e para, para a terra Escalador, 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 Escalador Direito e esquerdo e para, desce e vai de dor Vá, 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 vá Direito e esquerdo e para, para a terra Escalador, 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 escalador Direito, esquerdo e para Ai, pai, pai Cadê essas princesas que no baile ficam meiga Beijo minha linda, te amo, rio minha preta, minha esposa linda Olha, cadê essa princesa que no baile ficam meiga Cadê essa princesa que no baile ficam meiga O movimento é assim, ó É só você abrir as pernas e botar, botar, botar Lá no chão essa pepem Lá no chão essa pepem Bota, 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 bota E lá no chão essa pepem Bota, 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 bota Bota lá no chão essa pepem Bota, 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 bota Lá no chão essa pepem Bota, bota, bota E bota lá no chão essa pepem Bota, 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 bota Lá no chão essa pepem Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vê lá no chão, se tu vai dar uma suraxada Vem no suigão, mão na cabeça E bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota E lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota E aí preta, DJ Bateia E aí filha, 9665, 3792 E o Chan Cedês, o moral de Uibaí Olha, cadê essa princesa Que no baile fica amiga Cadê essa princesa Que no baile fica amiga Olha só, vem! É só você, a tria, a tria, bota, bota, bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Bota, bota, bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Vim no sul em rumo na cabeça e assim Bota, 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 bota Lá no chão é só pepê E 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 bota lá no chão é só pepê Bota, 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 bota Lá no chão é só pepê Lá no chão essa pepeca Lá no chão essa pepeca Jorando! Só procurar lá, pegadeira oficial e segue a gente lá, tamo junto Mas quando o bengala mandar, e aí? Bota o pompom pra quicar, vai, o pompom vai, vai, bota Bota o pompom pra quicar, bota o pompom pra quicar, novinha Bota o pompom pra quicar, bota o pompom pra quicar, bota O que é isso, que é isso, preta? Ah, 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 ah Vira o bumbum pra banda, vira o bumbum pra banda Vira o bumbum pra banda que eu vou dar ideia agora Se liga só, vem Já que é a banda das bundas, se liga eu vou falar pra tu Eu me chamo o Bigala e controlo o seu bubom É a banda das bundas, se liga eu vou falar pra tu Eu me chamo o Bigala e controlo o seu bubom Pão, 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 p E o chão cedente, o mural de Uribaí O Pica é a irmã de Patrícia, bebinha de Isabela, amiga de Rafaela Quando sai de pra balada, com whisky e bilhete na miss Mas quando me engana, bota Bota o bocão pra quitar 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 Bota o bocão Bota o bocão pra quitar Bota o bocão pra quitar E o chão cedente Bota o bocão Bota o bocão Queria mandar um abraço pra galera da equipe Coringa Marrento Paredão Zeus Paredão Bota o bocão 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 Centeno Mio Centeno Mio Centeno Mio Centeno Mio Bota o gosto Bota o bocão Coringa Bota o bocão Bota o bocão Bota o bocão Coringa